O que parece no universo de rosas O que parece no mundo é o que vai me dar É o que faz o ano que se espalha O que é o futuro do seu trabalho É o que existe, o que faz da minha vida É o que eu sou e despertar O que é o direito do ar O mundo quer propor mar60 O que é o futuro do meu trabalhado É o que eu faço continuar Um negócio de desenhos Ele é o que faz da minha vida O que faz da minha vida O que faz da minha vida É o que faz da minha vida O mundo quer Amém. 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 Amém.